Me soltei. Tu me... peraí, peraí. O quê? Tu me me conhece amanhã, é? Não, não lhe conheço, não. Quem é você? Oxi. Estou falando. Estou falando. Estou o quê? Estou o quê? Calma, calma. Calma o quê? Oxi. Hã? O quê? O que é amor? Alô? E tu não é minha mulher? Claro que não, querido. Tu me esqueceu, foi? Não, não lhe esqueci, não. Senta aqui rapidinho, senta aqui. Bora começar. Tá aí. Não, eu sei que sou bonita, pô. Mas por que tu me estranhou agora, hein? Você assodeu, ué? Claro, com certeza. Aqui ó, pulseira de bandidinho. Pulseira de bandidinho. Eu não entendi por que tu ficasse brava, agora tá mancinha comigo. Eu tava sonhando, tive um cajadelo maravilhoso. Ah, tu tava sonhando, ué? Quando acordou, um príncipezinho assim. Um príncipe do meu lado. Ah, minha vida. Vaizinho. Parece um pouco mesmo, sob Flu. Ué? Não tinha Democratico. Ah, exatamente, mas seria mesmo, hein?